Música Voltamos com o Tarouba Rural, bom domingo a você, obrigada pela sua audiência. Agora a gente fala sobre tecnologia aqui no programa, porque o homem do campo sabe que para ter mais lucros é preciso aplicar tecnologia. Nos aviários isso é primordial. Piscô tem coisa nova, tem tecnologia, tem coisas avançadas e que facilitam a vida do homem do campo. É a reportagem especial que a gente preparou para você agora. O Sérgio é produtor rural e mora em Tupansi, no oeste do Paraná. Está em uma das propriedades onde faz o mais novo investimento e em uma sociedade, com os irmãos e cunhados. São quatro aviários que estão em fase de instalação. Até dezembro deve estar tudo prontinho. Cada um desses galpões vai alojar 36 mil pintainhos. São dois alqueires de terra destinados às granjas, que segundo o seu Sérgio, são capazes de render lucros referentes a 25 alqueires por ano. Ou seja, debaixo destes telhados é lucratividade na certa. Mas o investimento inicial é alto e para render mais no fim de cada lote, a aplicação de tecnologia é primordial. O Sérgio e os sócios fizeram orçamentos e escolheram a marca Tecno S. Eu já tenho outros aviários e o produto Tecno S é o que a gente usa. Achamos ele mais prático, é fácil de lidar e ele dá uma boa conversão. A regulagem dele é bem fácil de ser feita e foi o que a gente viu no mercado que talvez oferecesse melhor tecnologia também. A Tecno S no Paraná é representada pela Tecno Vale. O João Paulo é gerente de vendas. Conta que tecnologia é o que move a marca italiana, que está no Brasil desde 1998. A Tecno S é uma empresa derivada de uma empresa italiana chamada Esperotto. Aqui no Brasil ela está situada em Jatai, no Goiás. Tecno S significa Tecnologias Esperotto. E é uma empresa que aqui no Brasil e no mundo também está compromissada com a tecnologia na avicultura. Dentro de um aviário, quando a gente se fala em aviário, a gente se fala em um conjunto de equipamentos. E a Tecno S, ela tem um diferencial que ela traz um conjunto, uma gama de produtos que propõe uma maior eficiência na conversão no resultado do frango. O sistema de regulagens dos comedouros, por exemplo, é todo integrado e coletivo. Isso facilita e muito o trabalho de quem lida com os aviários. Dos bebedouros, por gotejamento, a Tecno S é a marca pioneira no sistema. Os exaustores também são diferenciados. A parte técnica, ele por ser cônico, ele dá mais pressão, puxa mais o vento, direciona melhor e ele dá mais capacidade de refrigeração. Então, esses exaustores que a gente pegou de quatro pá, ele tem dado um resultado melhor do que o três. Então, de repente, a gente diminui a quantidade de exaustores com uma melhor eficiência, economizando energia, que é importante hoje. A Tecno Vale faz tudo no aviário, desde a construção do barracão, instalação de equipamentos e silos. Entrega prontinho para o avicultor. Basta ela procurar um vendedor, Tecno Vale, representante Tecno S, e esse vendedor vai dar toda a consultoria que o avicultor precisa, em termos de financiamento. São várias linhas aí, dependendo em cada situação que o avicultor se encadra. A Tecno S atua em nível de Brasil e aqui na região ela é representada pela Tecno Vale. A gente atende a região de Iporã, Cascavel e Medianeira, toda a região oeste e noroeste do estado. Para quem ainda está na dúvida, se lidar com frango é um bom negócio? Ouça o que diz quem tem experiência no setor. Comida, carne é a base. E frango seria uma das carnes mais baratas no mercado hoje. Atenderia praticamente todas as classes. A agricultura não é diferente e tem que diversificar. Se nós não pegarmos e ficar só no grão, nas interpéries do tempo, uma geada, chuva, pedra, de repente foi o ano. Você tem uma cultura que você também possa ajudar no seu rendimento de dia a dia, de mensal, né? E a diversificação tem que ser. Como a empresa também tem que ter mais do que um produto, eu acho que a agricultura também é por aí. Com a agricultura em crescimento, você tem que ter o melhor equipamento. E o melhor equipamento está na Tecno S. E Tecno S aqui na região é na Tecno Vale. E já que o assunto é franco, vamos à cotação. Em Cascavel, R$ 2,17 o quilo. Em Maringá, R$ 2,30. Em Morama, R$ 2,90. O boi gordo em Cascavel, R$ 147,00. R$ 145,00 em Londrina. E em Paranavaí, R$ 148,00. O suíno tipo carne em Cascavel fechou a semana a R$ 3,44. Já em Londrina, R$ 3,70. Acabamos de ver aí a cotação dos suínos, né? Pois hoje tem a festa do Porco no Rolete, em Toledo. E claro que a TV Tarouba não vai ficar de fora e o Tarouba Rural também não. A gente vai estar lá, hein? Tem o estande da TV Tarouba. Você vai na festa? Então procure o estande da TV Tarouba. Fala, dá um abraço na gente, conversar, bater um papo com os amigos. Por que não, né? Eu vou estar lá. E se você for à festa, quero te ver, tá bom? Lá em Toledo, hoje tem, então, a festa do Porco no Rolete, do Clube de Caça e Pesca. E falando em porco, a gente vai falar do setor de suínos, que tem ido muito bem, obrigado, tanto no mercado externo e a expectativa é muito boa para esse final de ano aqui no Brasil também. Olha só. A produção brasileira de carne suína deve crescer 1,7% em 2016, de acordo com projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O volume em carcaças, que foi de 3,2 milhões de toneladas no ano passado, deverá superar 3,5 milhões de toneladas no ano que vem. Agora, em 2015, o momento é bom para o setor. Após o início de ano fraco, as exportações de carne suína in natura aceleraram em julho e agosto. Por isso, nos oito primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2014, houve um incremento de 7,4% nas vendas externas. Foram 290 mil toneladas embarcadas neste ano, contra 270 mil de janeiro a agosto do ano passado. Segundo a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, a valorização do dólar ajuda nas exportações e não provoca tanto impacto nos preços dos insumos mais consumidos, a soja e o milho. Nilo de Sá, diretor executivo da ABCS, explica por quê. O cenário é favorável, a produção brasileira, americana está em um patamar bastante razoável, essa desaceleração da China acaba nos auxiliando nesse sentido também, que segura um pouco o preço do dólar. Então, isso auxilia também nesse cenário positivo de boa rentabilidade para o segundo semestre, porque por mais que a gente tenha esse aumento aí do dólar, a gente com milho e soja num valor equilibrado, a gente consegue aí manter a nossa atividade numa condição bastante boa. O bom cenário no mercado externo para a carne suína brasileira também ocorre no mercado interno. Com a alta do boi gordo, a carne suína se torna mais atrativa para os consumidores, por isso, cortes como aquele ali são cada vez mais procurados. Segundo dados do mercado, o quilo da carcaça suína fechou cotado a R$ 4,32 na terça-feira em São Paulo. Há duas semanas, o valor era de R$ 3,85. A expectativa da ABCS é de que o preço e as vendas se mantenham firmes até o final do ano. A previsão para o segundo semestre, pelo que tem ocorrido nos últimos meses, é sim de melhora, de tornar o cenário mais favorável. O mercado externo, nos últimos dois meses, um acumulado de praticamente 40% de incremento, com previsão positiva para o restante do ano, pelas conversas que a gente tem com as agroindústrias. Então, o cenário é bastante bom. Para o diretor da ABCS, a profissionalização da suinocultura tem sido primordial para o crescimento do setor e para o enfrentamento dos momentos de crise. Se o produtor não tiver essa mentalidade de reinvestir no seu negócio, investir em tecnologia, em equipamento e ganhar escala, a médio e longo prazo ele acaba sendo forçado a sair da atividade. A única solução para a gente combater a crise é sendo eficiente para sobreviver à crise, que a gente sabe que quem sobrevive à crise ganha dinheiro depois. Chiqueiro e possível é coisa do passado. Literalmente, chiqueiro, possível, porco, isso não existe mais, isso não cabe na suinocultura brasileira. Nós somos o quarto maior produtor, quarto maior exportador, somos profissionais da suinocultura. A gente é o que a gente defende e é o que a gente vende para o Brasil e para o mundo afora. Por hoje é só. A gente encerra aqui o Taroubá Rural. Eu vou, sabe para onde? Eu vou para Toledo, lá tem porco no rolete. Bom domingo para você, boa semana. Tchau, gente! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto